Você foi, então, lutar pelo Pan Crazy, enfrentou o Takeshi Kasugai no Pan Crazy 283 e terminou em uma luta sem resultado, né? Eles alteraram a regra ali, que o cara que, por você não ter batido peso, você se vencesse e ia sem resultado, né, cara? Como é que foi isso aí? Foi no 57 ou foi no meio a um? 57, né? Que nem foi uma sacanagem, caralho, porque a gente não bateu peso por culpa deles, né? A gente ficou no hotel lá e, pô, acabou a água, tava aqui no hotel, dava pra fazer o banheiro, dava pra fazer pra morrer. Lá fora tava um fio, menos, sei lá, 500 graus, né? Daí, o Jesus me mandava mensagem pros caras, os caras não respondiam, eles abandonaram a gente lá. Daí, no outro dia, né, como é que eu ia bater peso? Ah, aí eu... Tanto que faltou um pouquinho, me bateu peso, bem pouco. Outro dia, fizeram esse pesado. Quantos faltou pra bater o peso? 1.500 gramas pra bater o peso. Caraca. 1.500 gramas. Daí, pô, os caras fizeram o que a gente lá, fizeram lotados e tratados, deixaram o tratado. É, mas no Japão falam que rola dessas, né? Os caras fazem uma sacanagem, são os caras que são de fora, né? É, depende do momento, do cara, do japonês também, né? Tem que cuidar da carga, o cara vai acender, né? O homem, você não muda a bola, né? Tem uns caras que fazem isso aí mesmo. Não sei se quebrou, porque eu não fui atrás, né? Mas virou pra trás, virou. E daí, os caras deram, não conta-se, não me pagaram, né? Embora sem nada. Não pagaram a tua bolsa? Não. Cacete, velho. Caraca. Saco. Eu passei alguma nessa venda aí, cara. Caramba. Mas foi uma bolsa que tava dominando, né? Em pé, você acertou já umas mãos fortes nele. E ele, acho que vocês estavam trocando quedas ali, você chegou a derrubar ele, ele inverteu, ficou na tua guarda e você pegou o braço dele, né? Que nem você falou. Quase dobrou o braço do cara, né? É, mas é que também, acho que eu tinha entrado com tanta raiva na luta, eu entrei naquela, né? Porque os caras fizeram sacanagem. Só fizeram sacanagem com a gente, né? Tanto que, quando eles levaram eu pra pesar a segunda vez, eles tiraram, foram lá, me pegaram no hotel, levaram eu pra pesar, de volta, daí que eu pesei 58 quilos e 500 gramas. Você vê, ó, e quando eu bato peso e hidrato, eu luto, tipo, quase 10 quilos mais pesado no outro dia. E eu lutei desidratado porque levaram eu pra pesar a segunda vez e já me deixaram pra lutar. Não me deixaram, eu ia comprar nada pra comer, nem nada. Sorte que tava com o Sakai lá na época e o Sakai, pô, esses caras vão fazer sacanagem quando a gente passou no mercadinho lá e comprou algumas coisinhas, assim, pra comer, também, entendeu? Mas ali na hora, ali, comi um pouquinho ali, já chamaram pra lutar e eu fui. Tchau. 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 Tchau.